...agrícolas que representam também as máquinas, bens de capital, como um grupo. Depois nós vamos falar sobre o assunto, mas o nosso apolo agora é que nós estamos fazendo, comemorando 25 anos de agrichou, mas que é uma sexta condição. Então, presidente, a palavra. Presidente, Presidente, Duarte, Presidente, Presidente, nesse livro tem 25 anos de agrichou, 25 anos de agrichou, e muitas vitórias, muitas notas, e o resultado não pode ser desse tamanho. Nesse ano, nós estamos trazendo de volta, com a ajuda do governador Doria, do secretário de Estado, para essa feira, sementes defensivas e fertilizantes. Estamos fazendo uma área totalmente imóvel para apresentar milho, sorbo, soja, todas as culturas que nós temos, sabendo que o governador está nos ajudando, tem uma quadra inteira de ordem de notícias aqui embaixo. Estamos agora trabalhando... Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, da Agricultura, governador, presidente, o pessoal da BIMAC. ...quei certeza, governador, que sou necessitivo, nós queremos entregar isso em suas mãos, o registro de 25 anos de muita luta e muitos sonhos. ... ... ... ... ... ... Ministro, ministro, Ali está o ministro da Agricultura, o ministro do Meio Ambiente, o governador, o pessoal da BIMAC, o presidente. O presidente. Essa risada dele é demais. O presidente. 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 até o Brasil, bens manufacturais. 15% de tudo que o Brasil exporta é bens de capital. Nosso setor, ele exporta 40% do que produz. Não só máquinas agrícolas, máquinas como um todo, 40% de tudo que é bens do Brasil é exportável. E é 15% de tudo que o Brasil exporta. Esse setor, ele paga em média 37% mais do que paga a indústria internacional. E a indústria de transformação paga em média 36% mais do que o salário médio do brasileiro. Então esse setor, ele paga 86% mais do que a média brasileira. Bens de capital emprega 2 milhões de empregados diretos e 100 milhões de empregados diretos. Se o senhor pegar toda a arrecadação da previdência privada brasileira, 27% do que a indústria arrecadou sai do setor de bens de capital. Nós estamos falando aqui de máquinas, com a indústria de petróleo, mineração, agricultura, enfim. Tudo que você compra de máquinas, quem está comprando, está fazendo investimento. Esse setor é responsável por um terço de todo investimento do país. 50% da formação bruta para o investimento é custo civil. Um terço investimento de todos os investimentos do Brasil é bem de capital. Aí depois vem os outros. Então é um setor que na economia brasileira é extremamente importante. E tem mais, é um setor que irradia tecnologia. É o setor mais aderente da indústria 4.0, da agricultura 4.0. Eu conversava hoje, antes aqui da cerimônia com o presidente Rubio Novaes, explicando o seguinte, muitos falam do subsídio da agricultura. O subsídio da agricultura, o que o Brasil faz com a agricultura é muito importante. Por quê? Porque se lá na ponta eu tenho uma agricultura forte, ela puxa as cadeias atrás delas. Ela puxa as cadeias. Então, outros setores que não são subsidiados, eles são carregados de agricultura. Eu vou dar um nome para o senhor. Agricultura agropecuária é 5% do PIB brasileiro. Quando fala assim 25, 23, é o agronegócio ali entre as máquinas da agricultura. Então, a indústria da agronegócio agropecuária é 5,1% do PIB brasileiro. A indústria de máquinas, a indústria de pente de capital é 5,3% da economia brasileira. E assim vai as cadeias produtivas que vêm atrás do agro. Esses setores são altamente pagadores de impostos. Como eu falei, só a pente de capital 27% da prevenção. Então, a importância da agricultura puxando todas as indústrias da agronegócio agropecuária. Então, basicamente, o presidente, o que o João Marquesa pediu é para que a gente mostrasse qual é a importância desse setor. Eu não posso deixar de dizer que os setores de máquinas atualmente 60% está no estado de São Paulo aqui representado pelo proprietário. Uma outra coisa que eu queria complementar. Na década de 80, nós fomos a sexta maior indústria de bens de capital do mundo. Na década de 2016. Hoje nós somos a décima primeira. Mesmo assim, nos países energéticos, nós somos a segunda. Só perderam para a Índia hoje. O ponto está passado no ano passado. Porque nós temos uma queda de menos 9% nos últimos três anos. A maior crise que o Brasil passou nos últimos 100 anos. Então, nós perdemos posição para a Índia. Mas podemos retomar isso o mais rápido possível. Por isso que, senhor presidente, a nossa proposta de transição para fazer esse Brasil crescer, estamos à sua disposição, da equipe econômica, nós temos conversado com o seu pessoal. Nós estamos prontos para oferecer subsídios, principalmente na questão dos investimentos em saneamento, investimento em infraestrutura. Nós temos recursos. Eu acredito que a gente pode subsidiar melhor, para discutir melhor as nossas propostas, para que eu sofri um programa de impacto que o Brasil vai começar a investir em infraestrutura. Não em consumo. A questão é que um pouquinho o povo se divida, não sai de pagar, mas investimento para gerar emprego, cujo emprego vai gerar consumo. Nós temos hoje 100%, nós temos hoje mais emprego um centro de espacidade da nossa indústria. Não tem nenhum. Nós temos um range de possibilidade de crescer sem gerar demanda, de inflação por demanda, por nada. É isso que nós temos que informar para o senhor. E temos o agro, que hoje está abastecendo plenamente o país, um alimento barato, na cesta básica do brasileiro, e fazendo com que essa inflação fique controlada. Além de alimentar o mundo. Um milhão de pessoas. Então, essa é a nossa posição. Nós temos deixado o senhor. Estamos aqui entregando um ofício. Uma proposta, inclusive, de transição. Por favor. Estamos à sua disposição, para poder, a sua disposição, como o senhor quiser. A proposta, eu, de grego. A oportunidade que estáer no trabalho. O problema sempre é bastante rápido. Obrigado a todos. Obrigado, governador. Em conjunto, resolvemos convidar a nossa aviária à China, a BIMAC e o representante do Agro Negócio. A gente volta, 12 aviões. Fiquem tranquilos aí. Fala, me dar. Baleia. Carazambeg. Tantos todos aqui. A empresa da Teresa de China, você nos orgulha. que foi uma indicação daqueles que representam o homem do campo dentro do parlamento e não poderia, com todo respeito aos homens, ter uma escolha melhor. E também um setor muito, mas muito importante, que não os atrapalha mais, que é a questão do meio ambiente. Então temos aqui o Ricardo Sá. Até a profundidade, estamos discutindo entre nós a possibilidade do futuro, chefe do Ministério Público, também tem uma pessoa lá que esteja afinado conosco. Porque em grande parte nós dependemos de que não venha ações de lá que sejam apenas tratadorias. E nós temos uma chance, estamos tendo no momento, de ter um Ministério que todos conversam entre si e todos têm o mesmo, Norte é o futuro do Brasil. E vocês então, com essa chance, nós temos como sonhar com dias melhores do nosso país, que pede algumas medidas salgadas que vão tomar ao longo do nosso trabalho. Mas, contando com a compreensão e o apoio de todos, nós atingiramos esse objetivo em São Paulo, que é o meu estado, então tu também, Norte? Eu tenho um orgulho redobrado de estar aqui. Nasci em uma cidade bem próxima da equipe, sério, né? Mas depois andei por esse estado grande e maravilhoso aí, e cada vez mais eu aprendo a respeitar tudo que vem daqui. Obviamente, com todo o respeito, eu vou ter mais estado do Brasil, porque aqui eu sou o bairrista, né? É o meu estado. E é o motivo da nossa economia e, em grande parte, vem desse setor agro. E nós queremos, via nossa ministra, que é a pessoa que entende realmente o assunto, proporcionar melhores oportunidades para todos. E nós devemos assinar agora dia, este mês, abril do 31, 30, né? Dia 30 para o dia 1º de maio, a nossa medida provisória da liberdade econômica, que vai, se eu lhe achar popular, tirar o estado do camcote de quem produz. E assim sendo, não só inovar, mas como melhorar o ambiente de negócio. Então, dessa forma, vai ser breve, já que vou usar a palavra lá fora. E eu quero agradecer a vocês pela oportunidade. E agradecer a cada um dos percepções que tivemos no passado. Quando o outro lado percebeu, já estava lá na frente. Mas o que me interessa é que nós estamos todos humanados com o mesmo objetivo. Parabéns a todos e muito obrigado por essa oportunidade. Pessoal, um beijo para vocês. Agora vai continuar lá fora. Vamos ver se eu consigo fazer ao vivo de lá também, se a internet funcionar. Um grande beijo.